Então, moral, pessoal, fiz o cidbelt, eu gosto de cair para tentar pegar para o lado da mão que está por cima do ombro, que é o que eu tenho mais atenção para poder pegar ele. Aí, vídeo da semana passada, eu mostrava aquele detente aqui, já me vai perpetuar a defesa. Quando ele tirar esse meu pé ali, eu vou peitar ele, eu vou montar ele de lado, eu posso deixar que ele coloque as costas dentro do lado do chão. Então, eu vou montar de novo, ele vai tirar o meu pé, eu tiro a perna do outro e vou peitar ele. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Puxar o meu cotovelo, colar o meu peixe nele e a outra perna, agora você tem que tomar aqui, Cris. Ele tirou o gancho, eu feitei para que ele não vire com as costas lá no chão, o cotovelo eu puxo, esticou a perna e eu vou colocar o meu joelho no meu cotovelo. Eu puxo ele para mim, vou fazer uma roda aqui, ele vai rodar por cima da minha perna, mantinho as costas. Como é um brilho, o gancho vai continuar fazendo o movimento. Tirou, caiu, peitei, o cotovelo puxa. Posso usar a cabeça no chão como apoio? Apoio o osso, colo a perna, trago. Vai de novo, puxou, passando, continuou, continuou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco. Só para fazer e ficar fazendo, né? Isso. É tipo um guife. É tipo um guife, amor. Tem um pouco. E o mais importante do que você finalizar, eu acho que é você se manter na posição, você chegar na posição da montada das costas.